Bom galera, mais um vídeo na sequência Agora falando sobre Um novo tema Qual seja Adiamento Do concurso da PCPR Aliás PC Rio Grande do Norte Pronto Então, se liga no vídeo, roda a vinheta Bom galera, eu vou fazer mais um vídeo curtinho Porque foram muitos adiamentos Então, eu só quero deixar isso na timeline Pra quem está acompanhando O canal E está gostando do canal Pra quem não é inscrito, então Se inscreva, deixa o like ou dislike Compartilha, toca a sinetinha e tamo junto Ah, porque tu tá rápido? É porque eu quero terminar logo esses vídeos Que são muitos E fazer o último que é mais importante Olha aí, ó Nota de esclarecimento da Polícia Civil Do Rio Grande do Norte Aí ela tá dizendo, ó A Polícia Civil do Rio Grande do Norte Informa após reunião extraordinária Reservada na segunda-feira, dia 22 A comissão Decidiu por unanimidade Pelo adiamento das provas Do dia 7 e dia 14 Em face do agravamento dos linkadores da pandemia Conforme dados estatísticos E análise por comitê especializado Da Secretaria Estadual A comissão, quando ela vigilante E atenta A mudança dos fatos Ensejadores Na decisão atual Para que tão logo A situação da pandemia Seja estabilizada E o nosso estado O processo seletivo Tenha prosseguimento O qual É do total interesse Da Polícia Civil O que mais? Alguns postinhos Acho que é a mesma nota, né gente? Mesma nota de esclarecimento Bora, cadê? Aqui É a mesma nota Ó, mesma coisa Adiado, né? Enfim É a mesma coisa Adiado Aqui Do Dedicação Delta Provas adiadas Da PC Rio Grande do Norte A Civil de Grande Informa Tá, beleza Mesma informação Provas adiadas Rio Grande do Norte Adiado Rapaz, eu tinha comprado Passagem e Hotel De lá eu iria pra Belém Agora não sei como eu vou fazer Alguém sabe como funciona A política do cancelamento Complicado, né? Bom Aí nesse caso Os postos acabaram, né? Agora eu vou mostrar Os sites Que alguns eu acabei É... Deixando de Observar aqui Ah... Beleza Deixando de observar Alguns aqui Então vamos lá Aqui, ó Após aumento De casos Do Covid O Comitê Científico Do Norte Recomendo Subição das aulas E fechamento De bares E restaurante Depois das 22 horas Medidas Seriam inicialmente Para 14 dias Especialistas Consideram que A aglomeração Gera o crescimento Da contaminação E prevê Um novo aumento Das próximas semanas Aí tá aqui, né? O Comitê Do Norte Nessa quarta Nessa quinta-feira Dia 18 Semana passada Nova recomendação Do Covid E tal, tal Entre as recomendações Subição das aulas Presidenciais Escolas privadas E por menos 14 dias De investimento Dos bairros O governador Ainda avalia A recomendação E tal, tal, tal Um documento O Comitê também cita Que deve ser feita As barreiras sanitárias Com o estado Da Paraíba Do Ceará Como nos portos E aeroportos Assim como Implementação Das barreiras sanitárias E intensificação Do monitoramento Rasteiro A recomendação Se dá também Pelas circulações Novas variantes Do coronavírus No país Também foi Recomendado As pressões De atividades Ambulatoriais De clínicas Consultórios E serviços públicos De rotina Que não Compreteriam O cuidado Com o paciente Cirurgia seletiva Outra recomendação É proibir Eventos Em toda a orla Do Rio Grande do Norte Por 14 dias E fortalecer Os cuidados Preventivos Considerações Para exceção O comitê Considerou Que os períodos Festivos De feriado Prolongado Foram provocadores De grandes aglomerações Que tiveram Refluxo No aumento Do número De casos No fim De dezembro E início De janeiro E que se identificou Nos dias De fevereiro O documento Cita algumas Argumentações Provocadas No período Carnaval E tal 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 Apareceu O fechamento Dos bares Ele está Só repetindo Aqui E tal Tal Então Recomendação Expeção Na atividade Até as 22h Por 14 dias Suspeção Das aulas Criação No serviço De denúncia De pais Alunos Da escola Seja pública E privada Denúncia Sobre a ocorrência De casos Esintomáticos Adiamento Das aulas Fortalecer Cuidados Preventivos Fortalecer Das barreiras Sanitárias Com a Paraíba Ceará Buscar Ativos De casos De contatos Bem como Monitoramento Dos casos Aplicar Sanções Previstas Na lei Estabelecimento De serviços Públicos Ampliar Vigilância Suspender Atividades Suspender Cirurgia Proibir Eventos Abrir Leitos Para Covid E ampliação Na fiscalização Esse aqui É um O outro Aqui Ou se cria Consciência Coletiva Ou teremos O mês Mais dramático Da pandemia Diz a governadora Fátima 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 Bezerra Do PT O que ela Diz aqui A gente Conversa Aqui ao vivo Com a Governadora Fátima Bezerra Para falar Exatamente Sobre isso Governadora Muito boa Tarde Para a senhora A gente Agradece Quando Quando Esses Leitos Fez E acompanha Fizemos Inclusive Investimentos Na nossa Rede Própria O que está Possibilitando Que agora Nessa nova fase Infelizmente De recrudescimento Da pandemia A gente Tenha Que Abrir Novamente Mais leitos Para Atender Aos pacientes Com covid No Rio Grande do Norte De outubro Até dezembro Eu tenho uns números Aqui Morilo Foram 104 Leitos Para pacientes Com covid No Rio Grande do Norte Que nós Oferecemos E agora Nesse momento Nós estamos Instalando Ao longo Dessa semana Mais 60 Bom Aqui foi uma entrevista Dela Falando sobre Várias coisas O decreto Cobrou que as prefeituras Adotem essas medidas Tua situação Dramática Dos municípios Tomando medidas No sentido de dizer É preciso adotar Urgentemente Essas medidas Restritivas E tal Ou se nós Vamos ter um mês De março Mais dramático Da história Do Rio Grande do Norte O governador explicou Que o motivo Do decreto Publicado Pelo governo Do estado Ter sido Em forma De recomendação Uma determinação No supremo Que dá Autonomia Para os municípios Quero Conclamar os prefeitos E prefeitas É urgente É para ontem De acordo Do Rio Grande do Norte Plataforma Que monitora O tempo real Atualmente O Rio Grande do Norte Tem 87% De ocupação Dos leitos E tal Aqui o hospital De Zelda Trigueiro Segundo a governadora 60 novos leitos Serão abertos No estado Nessa semana Fátima Bezerra Reforma Reforça No entanto Que a ampliação Da rede Não vai solucionar Todos os problemas E que por isso É necessário Que a população Evite aglomerações Não se iludam Não basta Só abrir leitos De UTI Não basta O mundo inteiro Está comprovando Que as medidas sanitárias São imprecisíveis Para a gente Conter a transmissibilidade Da doença E assim vai Várias coisas Que ela falou E tudo mais Aqui fala Da polícia civil Do Rio Grande do Norte União Estradurinária Tal 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 Vamos lá Os caras falando Aqui E tem mais Aqui também Bora ver Bora ver Nossa Tem muito mais Aqui Ou estou só aumentando Não atrasando A nomeação Que terá Todavia ficar Com receio Tá Já tem alguma Data prevista Graças a Deus Espero que publique Logo o diário oficial Para adiar minhas passagens Ainda bem Que a decisão Foi realizada A tempo Adiantamento É mais racional E reab as inscrições Eu também queria Que a revista As inscrições Mas não vou abrir Não Muito obrigado Pelo conhecimento Fico feliz Tão rápido Parabéns Pelos candidatos Certa É a Juliette Que foi pro BBB E vai ser milionária Enquanto aqui Eu rastejando Rastejando Pro concurso Que estão sendo adiados Só espero Que não Remarque Para o dia Do Pará Parabéns Pelas escolhas Ali Tal 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 Parabéns 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 Independente Da oportunidade Nossa Deus Só quem passou Sou pro sufoco Do PC Sabe que é surpreendido Na última hora Isso é verdade Ato responsável Obrigado Pelo Sensatez Descedência E são várias palavras Agora Estudar Reabrir As inscrições Para atender Coisas de sofridores Que gastaram Tudo que tinha Se sofrer Eu também queria Que abris Mas não vou abrir Não Parabéns Por responsabilidade De candidato Tiver antecipadamente Quem perdeu Perdeu Quem não perdeu Não perde mais Ficou Nós estamos No estado De alerta Após decretar Variante Do coronavírus Aí vai falando Do coronavírus Aqui a tribuna Concurso Atrasado Nosso esclarecimento É a mesma coisa É adiado Comissão do concurso Dia 22 Decisão tomada Beleza Tranquilo galera Basicamente São essas informações Do concurso Da APC Rio Grande do Norte Que também foi adiado Então foi Divulgado na segunda-feira E na terça-feira Foi a vez Do Depem E o Pará É isso que eu vou fazer agora Vou renderizar esse vídeo Postar E em seguida Fazer O do Pará Junto com O concurso da APM Tá certo? Então A gente se liga No vídeo E Não esqueça De se inscrever Deixar o like Ou desligar Compartilhar E é isso Valeu galera Bons estudos pra vocês Tchau 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 Tchau